Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Life, mano, e nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês as melhores genkais pra estar utilizando, no caso, né, tô comprando também. Nossa, que eu disse pra Helcone Shop, eu sei que nem todo mundo vai comprar, mas sim pegar a semelhante, também tem chance, afinal de contas, né. Então, vamos lá, tá mostrando a vocês as melhores, as melhores mesmo genkais, vamos lá pro vídeo. Foi de sempre, né, mano, se caso esse vídeo aqui bater uns 500 likes ainda hoje, eu acabo sortidando o Giant Bag pra vocês aí, tá bom? É, por favor, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque senão você não vai saber aonde é e quando é o sorteio e se você vai perder. Vamos lá, em décimo lugar, tomando as queridas pro Strange pra comprar na loja, tá bom? Esse daqui é o Defesa-C dela, o V dela é esse, eu sei que o Defesa-C dela dá até mesmo pra dar mais ataques, mas e sim, o pessoal gosta muito dela, não pela quantidade de dano, mas e sim pelo, por prender, entendeu? Tem muitos ataques aí, tanto o primeiro com o Defesa-C, que acaba prendendo, paralisando o oponente, e isso se torna muito vantajoso, afinal de contas, a gente quer fazer combo também, né. Então alguém cai, de certa forma, muito, 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 muito boa pra tá fazendo nossos diversos combinhos aí, que eu sei que vocês adoram, entendeu? Seria essa em nono lugar, em nono lugar não, décimo, perdão. Agora em nono lugar temos a nossa queridíssima Headline, assim, ela é muito, muito, muito boa, por quê? Cara, é um motoqueiro fantasma, mano. Não, na verdade esse aqui é o Cavaleiro Fantasma, né, mas sim, cara, porque ninguém foge, Cara, um dela, então pra fazer combo, ela é muito boa, cara, muito, muito Boa mesmo, a Headless, pra combos assim, mesmo Tendo no lugar, é porque temos agora mais Genkais aí, que já começam a melhorar Mas sim, cara, pra fazer combo, ninguém escapa dela, então Digamos que ela, não, ela é muito útil pra fazer Combo, principalmente pra prender, ela é melhor do que a Strange nesse quesito de prender E não tem como fugir dela, cara, então é pra isso, mais ou menos, que ela serve Esse é o propósito dela, entendeu? Vamos ao próximo Agora, em oitavo lugar temos a Raikerada Por que que o pessoal gosta da Raikerada? Adivinha? Pelo simples motivo Dessa Genkai prender demais, mano, principalmente os ataques delas, olha só Esse tá aqui também, não dá pra fugir, cara, ao menos que o cara se enfie muito perto da árvore E a pessoa não tem muita mira tão afiada assim Mas por que, cara? Olha só, o ataque dela é em dano em área Ainda mais prende o inimigo, deixa ele nocauteado, no caso ele caído Pelo dano Principalmente esse N aqui, cara Eu vejo muita gente que tá utilizando tanta bola Primeiro ataque E é esse daqui Ela é umas Genkais excepcionais pra fazer combo, cara Mesmo estando em oitavo lugar, tá bom? Muito, muito, muito boa Realmente, olha só Ela prende muito bem, cara E o dano dela é bem alto, assim, digamos Entende o que eu quero dizer? Muito, muito boa, cara Essa Genkai Vamos pra próxima já E agora, em sétimo lugar, temos a Snake Man Por que que a pessoa quer tanto ela? Infelizmente pela distância que acerta, mano E pelo stun também Olha, tá vendo esses raios aí? Sim, a maioria dessas Genkais aqui é muito utilizada pelo stun dela Mas, ó Tá vendo, ó Até uma distância até que legal pegar E não precisa mirar bem certinho, assim, na pessoa Eu geralmente são Pra isso que essas Genkais são utilizadas, cara Ou que são delegadas Ou que a mira é muito fácil, tá mirando E que facilite, mano Com counter de tudo, mano É geralmente por isso que o pessoal gosta dessa Genkai, mano Ela é muito, muito, muito boa, cara Não tem nem muito o que falar sobre ela Muito boa, cara Tá em sétimo lugar Pra fazer com o mesmo É É um dos melhores que temos Eu sei que tem mais aí Mas é isso, cara Parece que a Genkai Vamos pra próxima E agora, em sétimo lugar Temos a nossa queridíssima Minakaze Sim, ela O homem que comba sozinho Brincadeira É a Genkai que comba sozinho É só se apertar B N Defesa C E só, cara Só ficar nisso Aí, no caso Se você tiver o segundo modo Aí você pode utilizar O K, o E E tem mais habilidades aí Pra você acabar Utilizando também Então É válido você pegar Mas sim O Comendela Básico Dá uns 300k de dano Só os ataques dela normalmente Eu sei que não recupera tão rápido Mas É É uma guia que comba sozinho Aí tem o K de counter aí Se utilizar O V É pra você chegar perto da pessoa Tá vendo, ó Aí você teleporta aqui E você já pega a pessoa aqui E já faz o cumbinho Aí novamente Você joga aqui Aí você já vem aqui No caso, né Era pra você ver O V O V O V O V O V O V O V O V O V O V O V O V O V O V O V O V O V O V O V O V O V O V O V O V O V Cara Seguin Kaique é um absurdo Nem o que falar sobre ela É tão absurdo que é E agora Em Em Quinto lugar Temos a O nosso Kuramão, né Falar nada, né Kuramão é o Kuramão, né É o monstro É o monstro Kurama Que é a nossa Kirishman Gitsuga Muito OP ela, cara Muito OP, mano É Principalmente os Setaque dela aí que algum Acaba arrancando Mesmo MD E mais ainda MD, Estamina e Chakra Então É O bicho não é OP não É a Kurama, né Cara Se a Kurama não é OP Então o que que não é, né Ainda puxa a pessoa pra perto ainda Tá bom Aqui vai puxar o tronco, né Mas Seria pra isso Mais ou menos Que é ativitizado Setaque dela Ela tem E também, né Tem Q Tem tudo mais aí Tem Vindade aí De ataques Olha o ataque do E Vou ver se dela também Então Vai ser muito boa Essa Ginkai Até temos aqui Uma reunião, né De NPCs aqui Pra ver a A nossa Ginkai Muito OP, cara Ela E principalmente Que você não toma dano Quando utiliza o Q Só tem que tomar cuidado Com MD, tá bom Então Vamos pra próxima Então agora Em quarto lugar Tem o nosso Que ele se chama Raide Saberu Sim, é uma das novas Ginkai aí A transição passada Ela já ficou um pouco Mais pra baixo Porque tem muitas Outras Ginkai aí Que estão Deixando Uma brincadeira O que parece Ele e os caras Já acabou nerfando Esse Q Dela aí É a pena mesmo Eu acho que não precisa De nerfar Tô zoando Precisava sim, mano Tava muito OP, cara Tava tirando Um absurdo de dano Ainda tá tirando Um absurdo de dano Meu Deus Quase 100k de dano Nessa brincadeira Vou ver se ele tá Vendo o tronco lá Não tá, cara 100k nessa brincadeira Tá um absurdo Deixa pra lá Tá um absurdo ainda Deixa de ser um absurdo, não E assim, cara Se quer ser quem cai Tá muito OP Cara O cara Usou um Q Em 5 segundos Que tira 100k de vida Ai, 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 ai Isso dói demais, mano Dá literalmente Pra você usar o Q 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 Usar o Q, mano O cara morre, mano Até o final dessa brincadeira, mano Só de você usar o Q Do cara E chegar perto dele E começar a dar uns tapinhos E depois usar o Q de novo Já, cara, meu nobre Você acha que o cara É filho de ferro? É, mano Não, cara Só o Q Mas alguém cai Alguém cai OP, mano Nem Nem quero nem falar Tão OP que ela é, mano Esquece, mano Não preciso nem de apresentações Pra mostrar o quão OP o bicho é Deixa pra lá E agora em terceiro lugar É Tetsuya É, Tetsuyo É aquela que cai Que também tá aqui na loja, né Tô Errando até o mesmo nome dela É Tetsuyo Kaijin Essa que cai mesmo Gostando 270k de Japões Sim Ela é muito boa Numa das atuações aí E a pessoa gostou bastante Também do combate Muito utilizada, cara É É um absurdo também Assim, cai Muito famosa, né, mano Falando demais sobre ela E Também, né, mano É o nosso queridíssimo Terceiro Hokage aí, mano Não faz sentido Terceiro Hokage Ser mais forte Do que o Asheran Mas nós elevamos Isso daí Tá bom Ser mais forte Tá tranquilo E Vamos pra próxima Já E agora Em segundo lugar, né Temos a nossa seguidinha Xanguzuki Ela não é pra combo Ela não é PVP Ela é pra farm Porque ela tá sendo Ginkai mais utilizados E mais Querendo ou não Você vai ter que pegar ela, cara É uma das mais importantes Porque com ela Você pode conseguir Qualquer Ginkai Num evento Até mesmo Raramente Game Pass Teve gente que falou lá E conseguiu o terceiro slot Lá No Negócio lá Então Tá Se tá meio OP Não Tá um absurdo de OP Tá bom Tá um absurdo de OP Certo Tá Tem nem que falar, mano Nem que escrever o quão OP Essa Ginkai Tá Pra farmar voz Mesmo se nem Tem gente que fala Que não é fada Mas Cara Tá OP Do mesmo jeito Mesmo assim Nossa Cara Aí que o brinquedo Fica OP, né Aí que o brinquedo Fica OP E esquece, cara Esquece Então é isso Então é isso Vamos pra próxima Pra última Agora então Em primeiríssimo lugar Temos a nossa queríssima Borumaki Chique Que é Bem dizer A Borumaki Aí Nova Borumai Gaiden É a mesma coisa Você consegue também no evento Mas se você precisa de game pass Poder pegar ela Sim, ela é bem OP Afinal de contas Ela é a nova Ginkai Muito OP mesmo Principalmente essa sniper aí Que ajuda demais Você tá com bando Cara, alguém cai assim Tendo minha área Bem OP Olha só No caso A distância Que pega o dano dela Se estão longe assim Vai pegar Não, não vai pegar não A gente é demais A distância assim Já tá suficiente Pra acabar dando Dando Lá Então Ela é muito Muito OP Cara Sim, muito OP Nem falar, né Alguém cai 9 E geralmente Essas Ginkais novas aí São mais OP Do que As de antes Tá bom Elas vão ser sempre mais OP Porque São novas, né Cara Afinal de contas Então Elas tem Querem dar um Buck maior E um dano maior também Então aproveita Essas nova Ginkai Também Tem um monte de Ginkai Queira utilizar E É por isso, né Cara Simplesmente O Taijutsu dela aí É muito OP Cara E É um ponto forte Tanto o dano Tanto o dano Do Taijutsu dela Que dá Quanto O status Do Taijutsu É alto Então aproveitem Essa Ginkai Tanto o dano maior Obrigado.